Caramulho sonolento Frenético Uma homenagem A lenda A lenda A lenda voltou Nunca convide ele pra ir pra sua casa Tomar água Porque a confiança deságua entorna Rob retorna Contorna situações ruins e fazendas propícias Conhece pela protuberância no base Pelo seu físico malhado Ignorância da minha parte A raia é humano Mas falar que foi dormir no quintal da casa da coroa é mal É igual roubar cinquenta contas e ser jurado de morte Por isso e negar quando todo mundo viu Rouba bicicleta de dois mil e presta pro amigo Que também é roubado Cobra uma nova como se tivesse comprado Fingindo que tá falando no celular que não tem conta E parece um tijolão de tão quadrado A lenda, bro Frenet A lenda, bro Frenet A lenda, bro 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 A lenda diz que ele tá forte pra caralho e manda na cela Mas flexão o dia inteiro e tá branca igual a vela Só não se sabe se por falta de sol ou de micose Psicose do desenho animado perto do terror que deve tá a sua aparência Que nem miojo miserável come E leva pra sua filha que não é filha e acha que ele traz o nojo Como é que essas figuras sombem e não dão nem o último endereço Lembro que era nascer duagésima quinta mas o novo eu sempre esqueço A lenda, bro Frenet A lenda, bro Frenet A lenda, bro E eu vacilo A lenda, bro Frenet A lenda, bro E eu vacilo Só uma pessoa aguentava o cheiro o dia inteiro Quando ia jogar bola na praia batia o desespero Ninguém queria marcá-lo Quando caí na água agradecíamos e ninguém ia lá buscá-lo É um calo no dedo mendinho que roça na parte de fora do sapato A chave que jogava pra cacete e o resto era pato Fazia um trato com o branco, dava a bermuda da Hedley Se mesmo trocasse pelas peças e rolasse aquele medley Aquele medley Esse moleque é... A lenda, bro A lenda voltou Vamos homenageá-lo Eu confio hoje porque é nutritivo, bro É vitaminado Eu não chamo minha avó de meu covarde Eu chamo ela de meu brother Eu sou assim porque eu sou a lenda, bro Eu fumo look strike Não fumo free nem derby Só look strike Pô Que vacilo, brother Estou viajando Depois de fumar o Lux Truck comecei a viajar, brother Depois de dar um rolê de monza, brother Ninguém é amigo da lenda Acabaram de falar isso aqui, eu estou confirmando Só a lentinha Que é o filho da lenda É o discípulo da lenda Ele diz assim Não, não, não Não se canse Você precisa descansar O Fabiola está te aguardando, brother Volte pra ela A lenda voltou 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 Sim.